É só uma daquelas noites em que tudo faz sentido E não há motivos para ficar aflito Porque eu chorei, sorri, tive medo, tive quedas, levantei E hoje estou aqui, eu sou um verso de voz e isso E tu? Não estou sozinho, estou contigo, não tenho como lamentar Se eu lamentar a meia-noite, então não estás Sobe bem comigo e viaja, não estamos aqui então é só relax Isso vai ser demais se você nem sabe É muita paz, nunca pensei que fosse assim, que fosse assim Eu nem sei se elas estão a ver Mas saber disso eu nem estou a fim Não precisa estar com medinho de mim, sou mesmo assim Vem comigo, vem ser feliz Eu pus toda a minha certeza nisso Eu vou te levar pra onde é o teu lugar É muita paz que ela traz pra mim Traz pra mim Eu vou te levar pra onde é o teu lugar Eu vou te levar pra onde é o teu lugar A água tá fria, levaste a minha alegria Hoje já não dá pra sorrir, amor Vou deixar a vibe me levar Pra minha mente tentar descansar E para o karma evitar Porque a meia noite vais ligar Não sinto falta da tua voz, somente dos teus unidos Badaste-me, quebraste-me, tornaste num bandido Me dão saber que tu já não estás comigo Não tenho sorte imenso, tipo briguei com cupido Eu sei que a lã não tá bem E sei que tens alguém Se quiseres tentar novamente baby vem Arca do teu bar e pômei tornei refém E sinto saudades Sinto saudades e as vezes eu quero te ter Pois vezes disse carros Pintei um quadro e guardei que é pra poder te ver E todo fui eu Que pensei que sem ti eu não conseguia viver Mas como estou onde? Solteiro nunca está Só então com outras que eu vou te esquecer Meia noite eu tento encontrar Uma estrela que vai direcionar-me arrar Quero muito encontrar Porque eu sei que contigo eu posso contar Cedo ou tarde vamos lá chegar Só não solte a minha mão Já me prendi nessa feijão Só quero que esteja daqui É incrível que me faz isso em ti Então baby pega a visão Tu já moras no meu coração Só quero uma oportunidade E darás as pras fantasias que temos Deixar essas palavras darem lugar ao que queremos Expor intimidades Mostrar verdades que escondemos Quando notamos que já não se trata de observar Mas de absorver O que nós trouxemos aqui pra oferecer Então sai da frente do drag Preciso de ti na back do black You have as we don't wanna gay Eu vou pedir pra lua Não parar de te iluminar Porque eu preciso apreciar esse teu body Coisa pura E se te permitir sentido Vais notar que os meus olhos foram feitos pra te ver No amor, my baby Sabe que o que faço é só pra minha baby Baby, então não faz isso baby Bota fé no teu amigo, my baby, baby Minha carne, já se torna do love É tão nadão que eu soltei Que eu soltei Na meia noite a gente briga Após uma hora a gente se firma Porque tu és a minha green I love you, my cherie Na meia noite a gente se aquece Com a tua voz do seu mão a refresco O teu beijo que me tiras três Não há nada que me impedes Viajar com o teu body Mergulhar no teu marinho E com o teu amor já falo o garim De tanto prazer tá falamando E as escolhas fazem vida Eu escolho ficar com você Música até me fazes viver Porque nos momentos destes tem você pra me acolher E eu confesso que não é fácil Mas o que o filho escolhe é o papá E a vida fica nas noites E mais no que eu puder vou te orgulhar Eu fences em passe se amar Mon reza Até pro tempoko? Até pro tempo resta Até pro tempo resta Até pro tempoconscious Mama reza Até pro tempo restas Até pro tempo resta Até pro tempo resta Tchau, tchau